Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra responder uma tag pra vocês, que é a tag apaixonada por pincéis. Bom, eu fui convidada a responder essa tag pela Natália Lombardi do blog Minha Lombriga de Hoje. E super beijo, Natália. Vou deixar o link dela aqui embaixo, o blog, o canal. Ela faz vídeos maravilhosos, eu adoro ela, ela é super espontânea. Ela faz uns vídeos de look do dia super interessantes, super bacanas. Pergunta número 1. Quantos pincéis ao todo você tem? Eu contei meio por cima, mas eu tenho em média uns 80, 90 pincéis. Primeiro porque o próprio nome da tag já diz que eu sou apaixonada por pincéis, uma coisa que eu gosto muito de comprar. Mas também porque eu sou maquiadora, maquio outras pessoas, então eu tenho que ter vários pincéis. Num dia cheio, assim, de maquiagem, né, eu tenho que revezar os pincéis. Então, por isso que eu tenho bastante pincéis. Pergunta número 2. Mostre como você costuma guardar seus pincéis. Bom, eu guardo eles de duas formas. Em cima da minha penteadeira, eu deixo assim, nesses potinhos que eu comprei nessas lojinhas de... Que vende vários utensílios, sabe? Tipo de 1,99, mas não tem nada de 1,99. Então, essas lojinhas. E eles são, na verdade, pra pintar pra galera aí do artesanato. Mas eu gostei da cor deles, assim, deixei assim mesmo. Geralmente eu deixo separado só de olhos e face, mas, né, tá tudo misturado já. E quando eu vou maquiar alguém, né, quando eu vou sair pra maquiar alguém, ou até mesmo quando vem aqui e eu vou usar bastante pincéis, Eu uso este cinto, né, que vai na cintura e cabem vários pincéis. No momento, né, que eu não vou sair nem nada, eu deixo os pincéis limpos aqui. Então, por exemplo, aqui já acabaram os pincéis limpos de olhos. Eu já sei que eu tenho que lavar. Pergunta número 3. Qual foi o primeiro pincel ou kit que você comprou? O primeiro pincel ou kit que eu comprei foi um kit da P&W, que é assim, ó, P&W. É um pincel até que tem uma qualidade bem boa. E foi na primeira vez que eu fui no Paraguai pra fazer comprinhas mesmo, sabe, de maquiagem e tal. Daí eu encontrei um kit e na época foi bem barato, foi tipo uns 30 reais o kit e vinha 20 pincéis. São pincéis que eu uso até hoje, sabe, eu gosto bastante. Pergunta número 4. Um pincel que você não vive sem? Essa eu não tive nem que pensar muito pra responder, porque com certeza é um pincel de esfumar. Ó, um pincel bem fofinho de esfumar, com certeza é um pincel que eu não vivo sem. Ele é muito útil. Porque pras outras funções a gente pode fazer com o dedo, com os dedos, assim, usar a mão e tal, passar base, passar pó, né. É um blush meio complicadinho, mas eu acho que esfumar com os dedos aí é difícil. Pelo menos eu não tenho essa praticidade, tá, de passar a sombra e ficar esfumando com o dedo. Não sei, pra mim o acabamento não fica legal, tá. Pelo menos eu não sei fazer. Se alguém sabe fazer, parabéns. Mas se comigo não funciona, então eu não vivo sem pincel de esfumar. Pergunta número 5. Quais pincéis que nunca podem faltar na sua necessaire? Se for na minha necessaire, tipo, que eu uso, que eu deixo dentro da bolsa, o único pincel que eu levo é um pincelzinho, tipo, de... Que dá pra passar pó, dá pra passar blush, de kitzinho de viagem, sabe. É o único pincel que eu levo na minha necessaire. Eu nunca tenho pincéis de olhos e tal no dia a dia, porque eu não vou usar mesmo. Seis, cite uma utilidade diferente para um determinado pincel. Bom, esse pincel de vassourinha aqui, teoricamente, é pra você tirar a sujeira, assim, né, de sombra que cai no rosto, que na verdade ele não funciona muito pra isso. Eu gosto de usar esse pincel pra aplicar iluminador. Como que eu faço? Eu pego na pontinha, o produto tira o excesso e venho aqui, ó, e ele vai certinho nessa região. E o bom é que ele já aplica esfumando. Então eu gosto bastante dele pra isso. Número 7. Qual foi o último pincel ou kit que comprou? O último kit que eu comprei foi aquele kit performance da Sigma, que faz tempo já, tem meses. Se eu não me engano, foi o ano passado. Faz tempo que eu não compro o pincel. Foi, acho que, em novembro ou dezembro do ano passado. E ele é um kit que vem aqueles pincelzinhos, tenho até um pra mostrar pra vocês, aqueles pincelzinhos bem pequenininhos pra você fazer detalhes. Oito. Um pincel ou kit que você se arrependeu de ter comprado? Então, não tem aquele, esse suporte pra pincéis? Na verdade, eu não comprei a case sozinha, né, ele veio com pincéis. E os pincéis que vieram nele são, assim, muito ruins. Muito, muito ruins. Eu não uso quase nenhum, são muito ruins mesmo. Nove. Qual pincel você gosta para delinear os olhos? Eu já testei vários, vários, vários pincéis, até que eu me acertei com um, que é o E11 da Sigma, que é esse bem fininho, tá? Ele tem essa pontinha bem fininha. Tem várias outras marcas que tem esse tipo de pincel pra delinear. E eu acho que, mesmo se você for fazer um delineado grosso e tal, eu acho que compensa você ir com ele aplicando aos poucos, fazendo, assim, e aumentando o delineado aos poucos, tá? É o que eu mais me sinto segura pra fazer delineado. Dez. Mostre o pincel mais caro e o mais barato que você tem na sua coleção. O mais caro que eu tenho é um pincel da MAC. Esse aqui é um 129, que é um pincel de blush. Ele é travel, né, kitzinho, miniatura. Então, eu acho que esse, embora ele tenha vindo num kit e saiu mais barato, assim, mas os pincéis da marca são muito caros. Eu tenho, acho que, uns três pincéis só, porque eu não costumo investir muito em pincéis tão caros. Mas é um pincel maravilhoso. E os meus pincéis mais baratinhos são os pincéis da Macrylan, que tem uma qualidade excelente também e que são muito baratinhos. Eu peguei esse aqui, que é um bem pequenininho de fazer detalhe, pra exemplificar, tipo, ele custa 3, 4 reais, sabe? Ele é muito barato mesmo. 11. Um kit que você esteja desejando loucamente neste momento. No momento, eu acho que eu tô até bem servida de pincéis, sabe? Não tô desejando loucamente nenhum kit. Mas, se fosse pra eu escolher, pra comprar um kit, eu compraria... Vamos sonhar alto, né? Já que é... Compraria aquele extravaganza ou elegância, alguma coisa da Sigma, aquele preto e dourado, sabe? Que vem um monte de pincéis e que é caríssimo, e que eu não pretendo comprar, mas se fosse pra sonhar, assim, eu compraria ele. 12. Eu tenho pincéis, como eu já disse várias vezes, da Sigma, que eu gosto. Eu tenho um pincel de base da Costal Scents, que é o meu favorito. Eu tenho um pincel de esfumar da Revlon, que eu adoro. Os pincéis baratinhos da Macrylan são muito bons, gente, pelo preço. É um ótimo custo-benefício. Se você tá querendo comprar alguns pincéis bons e não quer investir muito, procure Macrylan, porque tem tudo quanto é tipo de pincéis, tamanho, pro olho, face, e vale muito a pena. Então, são essas marcas que eu uso de pincéis. 13. Antes de ter seus pincéis, como você se automaquiava? Com os pincéis podrinhos que vêm dos kits. Me virava. Na verdade, eu nem sabia fazer muita maquiagem mesmo. Uns anos atrás, assim, não ligava muito. Não é que não ligava, assim, mas não fazia grandes produções. E, então, eu me virava com o dedo mesmo, com o pincel de esponjinha que vinha no kit mesmo. Não ligava muito, não. 14. Como você higieniza seus pincéis e com que frequência? Eu gosto muito de usar... Este produtinho aqui, ele acompanha um grama, que é o Brush Cleaner, o higienizador de pincéis. O meu já tá por aqui, tá quase acabando. E como eu faço? Eu coloco isso numa toalhinha, né? Eu espirro numa toalhinha e vou limpando os pincéis. Limpa muito bem. Não substitui lavagem, tá? Não substitui. Mas limpa muito bem. Sabe quando o seu pincel de olho tá muito sujo, você quer trocar de sombra, quer usar o mesmo pincel? Super vale a pena. Eu uso muito. E eu lavo de acordo com a necessidade, né? Depende. Quando eu vejo que tem junto muito que tá sujo, que eu já usei várias vezes, aí eu lavo. Depende muito. Duas vezes por mês, três vezes por mês, às vezes uma vez por mês. Pergunta número 15. Diga quem é a rainha do esfumado pra você. Gente, eu gosto muito do esfumado da Luciane Ferraz. Que é uma blogueira, uma youtuber lá do sul. E a mulher manda muito, muito, muito bem no esfumado. É, assim, incrível. Sabe? E ela usa produtos super baratos. Sabe? Produtos super acessíveis. E pra você ver que às vezes, assim, isso nem é o que importa mesmo. Porque, no caso dela, é o talento que importa. Porque ela... Com certeza vocês devem conhecer ela. E ela faz maquiagens, assim, maravilhosas. Eu acho o esfumado dela muito bonito. É, 16. Diga quem é que manda bem no delineado para você. Eu acho que, dos vídeos que eu assisto, a Julia Petit é a mulher que, tipo, ela faz com muita facilidade o delineado. Sabe? Muita facilidade mesmo. Parece, assim, que ela nasceu pra fazer o delineado. É incrível a facilidade que ela faz. E sempre fica igual o olho do outro, assim, eu acho. Então, eu gosto muito dela. Eu gosto dos vídeos dela. E piro no delineado dela. 17. Citi três pessoas para responder essa tag. Quem faz vídeo e quiser responder, fica à vontade. Se quiser mandar como vídeo resposta também, eu vou adorar assistir. Natália, adorei responder a tag. Essa tag é realmente muito legal e muito interessante, né? Pra quem é ligado em pincéis. Ou então, pra quem quer saber um pouquinho mais sobre os pincéis. Então, é isso. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma